A gente chama sua atenção para esse caso aqui, uma ação policial bastante importante. Seis integrantes de uma quadrilha que roubava caminhões foram presos pela Polícia Militar Rodoviária em Presidente Prudente. E esses bandidos, eles mantinham três reféns que foram libertados do cativeiro em uma chácara. A gente acompanhou, veja aqui os detalhes. Foi durante uma abordagem de rotina a este carro preto que os policiais chegaram aos integrantes de uma organização criminosa especializada em roubo de caminhões. O tático ostensivo rodoviário tentou abordar já um veículo na cor preta. Os indivíduos se evadiram da abordagem, não obedeceram o sinal de parada e foram abordados já no interior do município de Presidente Prudente. Dois ocupantes estavam no veículo, que após questionados, informaram que estavam numa situação junto com o motorista de um caminhão. Foi localizado esse caminhão e abordado também esse indivíduo que estava na condução e os três ali também informaram a equipe que estavam com um possível cativeiro. Três pessoas foram feitas reféns em uma chácara na zona rural de Presidente Prudente. Para não levantar suspeitas, os criminosos doparam as vítimas que quando foram encontradas pelos policiais, estavam completamente alteradas. Essas imagens mostram o momento em que as vítimas foram resgatadas. O local foi alugado na última terça-feira e estava muito sujo. Três vítimas que estavam drogadas, sob efeito de medicamentos, não estavam conseguindo relatar à equipe policial o que estava acontecendo, o que aconteceu. Foram socorridas as vítimas, só que também ao mesmo tempo iniciamos a procura de mais indivíduos que efetuaram o crime. Localizamos mais três indivíduos nas mediações dessa chácara, aqui na cidade de Presidente Prudente ainda. E todos esses seis que aqui mencionamos receberam voz de prisão em flagrante, em princípio pelos crimes de organização criminosa, roubo e cárcere privado. Celulares, um revólver, cartões de créditos, crachás de identificação, cigarros e medicamentos foram apreendidos. Dois caminhões foram roubados, mas um deles já foi recuperado. Entre os presos estão cinco homens e uma mulher, mas a suspeita da polícia é que existam outros envolvidos. Com toda certeza, geralmente a quadrilha é muito maior do que aquilo que a polícia consegue identificar naquele momento pontual, quando ocorre o flagrante. Foi um excelente trabalho policial que libertou esses três motoristas que estavam sendo feitos reféns. E está cada vez mais difícil, porque o frete, a lucratividade rala, pequena demais. O diesel, lá em cima. A qualidade das estradas, a gente conhece aqui, esse trecho de São Paulo, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, até que as rodovias são razoáveis. Mas você correndo aí outros trechos, as rodovias são muito perigosas, qualidade péssima e tem um outro detalhe, tem a criminalidade que o motorista ainda tem que enfrentar. A única certeza que a gente tem é de que existem mais pessoas, não foi o primeiro e nem o único caso dessa quadrilha. A partir de agora, a Polícia Civil segue investigando com as informações da Polícia Militar Rodoviária, que prendeu esse grupo aí.